Salve, salve, rapaziadinha! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o cara que vai assistir Homem-Aranha 3 hoje e tá hypado. Então, como eu já tô na vibe mesmo, rap do Homem-Aranha, Electro, Lagarto e Duende Verde, velho. No canal do TKRaps, tenho certeza que vai tá muito foda e vamos ver como que ficou. Então simbora, já tô com o meu fone, rap do Homem-Aranha, Electro, Lagarto e Duende Verde. TKRaps em 3, 2, 1, play! Nossa! Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Nossa, que foda que ficou isso, mano. Foda. Me segue no Insta pra dar uma moral e o link original reagido vai pra na descrição. Quem disse que seu problema é meu, tá ligado? Qual que você está com ela? Qual que você tem que fazer? É isso que eu tomei pra gente ver. Mano, é isso? Boaкладa! Esquisito Nossa Mano, quem pegou, pegou Foda Nossa, TK Nossa, esse cara é muito estranho Nossa Nossa Caralho, que som incrível Nossa Caralho Cara, que foda Tá Sério really O que é isso? É o Rino. O que é isso? Eu sou o TK e esse é meu canal, se você gostou se inscreva na moral, deixa o like aí só pra poder fortalecer, porque o canal do TK não funciona sem você. Cara, que foda. Tá louco, mano. Cara, eu acho que esse foi o melhor som do TK, sério mesmo, mano. Nesse o bichão se superou, meu Deus. Cara, meu Deus do céu, que foda, velho. TK, você se superou de um jeito absurdo nesse som, velho. Cara, a interpretação dos personagens que você fez, mano, leva pra sentir na tua voz o negócio, tá ligado? Que foda, o bicho dessa música, mano, é de tirar o chapéu também. Cara, você é foda, TK, entenda isso, velho. Que som incrível, cara. Eu acho que não tinha como você ter feito um som melhor do Homem-Aranha, tá ligado? Cara, sério, velho. Todo mundo precisa ouvir esse som, velho. Todo mundo precisa ouvir essa música, velho. Que foda, cara. Como eu falei, mano, eu acho que foi o melhor som dele até hoje, tá ligado? Cara, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Hoje, no cinema, eu vou... Cara, porque assim, ó. Tá todo mundo falando que esse novo filme do Homem-Aranha é o melhor que a Marvel já fez, tá ligado? Então, a minha expectativa tá no teto, tá ligado? Então, velho, eu tô muito ansioso, vou gravar story e quando terminar eu conto pra vocês o que eu achei, tá ligado? Mas, enfim, rapaz, esse foi o vídeo. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Lembrando, temos cinco vídeos, dia sim, dia não, aqui no canal. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho que isso me ajuda demais, velho. Me segue no Instagram, me segue na roxinha, entra no nosso servidor do Discord, deixa aqui nos comentários sugestões de outros raps e vídeos pra eu reagir. E é isso, tamo junto, vocês são brabo, até o próximo vídeo e falou! Tchau, tchau!